Os dois primeiros meses da atual safra agrícola revelam recordes na contratação de crédito. Em julho e agosto foi registrado um aumento nos financiamentos em relação ao mesmo período do ano passado. Esse produtor de soja do Mato Grosso do Sul diz que há 10 anos utiliza o crédito do plano safra para custeio. Para ele, o dinheiro garante a tranquilidade para produzir. O crédito rural é bastante importante para a gente porque a gente consegue pegar e fazer as compras de maneira antecipada e aproveitar os melhores preços à vista e pagar só depois que colhe a nossa produção. O crédito do plano safra pode ser usado em atividades florestais, aquícola, pesqueira e agropecuária. O número de contratos até agora está em mais de 240 mil para custeio, 220 mil para investimento, 3 mil para comercialização e 490 para industrialização. O Pronaf já fechou mais de 170 mil contratos. Produtores, cooperativas e agroindústrias já receberam mais de 64 bilhões de reais em financiamentos. Uma alta de 36% só nesses primeiros dois meses de operações. Os produtores brasileiros continuam dando sinais de que caminhamos novamente para uma produção agrícola bastante satisfatória em 2022. Os produtores, cooperativas e agropecuária, 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 agropecuária e agropecuária.